Olá pessoal, bom dia do canal Curio que acompanha o canal Curiosidades Nós estamos aqui fazendo a segunda parte do vídeo das turves Sou o vídeo do canal Curiosidades Então aqui é outra região das turves Em outra parte, entrei em várias pedras aqui Eu só convido a vocês para estar visualizando e colocar seus comentários E se inscrevendo no canal Curiosidades E aí vocês podem estar observando as belezas das turves E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.